Música Muito bem poetas, tudo ok? As violas no pote e as gargantas também, né? Então vamos lá, 6 trilha gênero inicial para a dupla, Raimundo Sobrilho e Aldeci Bessa Assunto da 6 trilha é o seguinte, 5 minutos do tempo e o assunto é Uma mulher tundoca, uma mulher tundoca é o assunto dos poetas Cantem poeta, o que é essa mulher que a gente não sabe ainda? É com vocês o aplauso do povo! Música 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 Se o sujeito for besta, ela chupa igual de mim Música O sujeito faz de tudo e essa mulher acha ruim Na minha concepção, mulher tundoca é assim Mulher tundoca é pra mim, não gosta de se amostrar Música Não quer arrumar cabelo, não gosta de se arrumar Gosta de cuidar dos filhos do seu esposo e do lar Música Se ela for exemplar, sabe cuidar da mobília Na casa que ela mora, também já faz a vigília Música Cuida da sua família sempre com o maior cuidado Sai de casa pra uma missa pra ir pro supermercado Mesmo assim ainda leva alguém de casa ao seu lado Música Música O Tudelo tem coitado e não faz da vida um apelo Não tem zelo com si próprio, mas pelo erro tem zelo Calça é um chinelo simples, mas não arruma o cabelo Música Pra festa não faz apelo, gosta mais de oração Música O cabelo na cintura e a saia varrendo o chão E o efeito que tem nela é o amor do coração Música Essa mulher tem visão e o seu mundo é protegido Faz oração vai pra reza do Messias prometido Honra o seu casamento e não põe conta no marido Música O seu trabalho é polido, vive com muita alegria Música Música O entanto da sua casa com a maior maestria Música E as condóquias do passado não se vê mais hoje em dia Música Tem beleza interior se a física não for linda E tem, nós temos muitas de um boca que ninguém conhece ainda Música Tem ela, mas vida linda seja em qualquer condição Música As mulheres que hoje em dia sabem dirigir caminhão E as condóquias do passado só dirigiam fogão Música Música E as condóquias do passado não se vê mais hoje em dia Música 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 No respeito continue para a família declara Música Que vive bem e feliz dentro da sua seara Tem amor no coração e muita vergonha na cara Música Tem sequelas Música Se tem bruxas sobre a bíblia, mas não escuta as novelas E tem muitas aí no mundo querendo ser uma delas Música Música Sei que as condóquias são belas em toda oportunidade Mas condóquias do passado eu sinto muita saudade Que as mulheres que hoje em dia possuem mais liberdade Música Mulher é capacidade, é um sinônimo de flor Uma essência diferente que passa muito calor Merece todo respeito, muito carinho e amor Música Música Vive de paz e amor sem possuir emoção Música Música Me sai da lembrança, cada momento marcante Música 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 Quem decide por fim a própria vida Joga fora seu bem mais precioso Quem decide por fim a própria vida Joga fora seu bem mais precioso Aldece e Bessa e Raimundo Sobrinho Mais 5 minutos é o tempo É com vocês, Coete, um aplauso é do povo Amém Sou Jesus lá do céu quem tem razão Dá a vida e tirar a própria vida Cada vida seguida é uma lida E aí nós temos a mesma opção Quem segura uma corda com a mão Esse ato não é tão valoroso No momento não torna vantajoso E dele mesmo se torna um homicida Quem decide por fim a própria vida Joga fora seu bem mais precioso E aí nós temos a mesma opção É preciso ter sorte e ver a luz Para nunca cair nessa fraqueza Que a vida da gente é a riqueza Que pertence a gente a Jesus Todos sabe do peso de uma cruz O viver acho muito valioso E toda vez que eu sei Fico nervoso em saber que alguém se suicida Quem decide por fim a sua vida E joga fora seu bem mais precioso Só Jesus quem nos dá este suporte Para podermos, porém, ir mais além E se é nele que eu creio Pois Jesus vem aí Porque é o meu braço firme e forte Eu não quero apelar pra minha morte Eu não quero também ser orgulhoso Tanto faz o dar e eu ser famoso Tudo tendo se torna na medida Quem decide por fim a própria vida Joga fora seu bem mais precioso Suicídio nem sempre encontra mal É preciso ir na igreja É preciso ir na igreja pra rezar É preciso de Deus sempre lembrar Pra poder não cair em depressão Tem amor, tem a luz no coração Não viver nesse mundo tão nervoso Bote fé em Jesus o poderoso Que o mal desse mundo não intimida Quem decide por fim a própria vida E joga fora seu bem mais precioso Se a vida foi feita pra viver Precisamos viver perante os meus Precisamos por fé E crer em Deus que é Ele que dá este poder Eu nem tô precisando de morrer Porque acho que tudo é vantajoso E só é em Jesus o poderoso Que a gente encontra essa saída Quem decide por fim a própria vida Joga fora seu bem mais precioso Eu preciso rezar sempre na séria Pra poder ter Jesus no coração Bote a Bíblia Sagrada em sua mão Pra poder rezar com muita fé A ciência não sabe como é Quem acorda ou usar fica nervoso Tem que ter bem mais fé no poderoso Pra poder seguir lindo nessa lida Quem decide por fim a própria vida E joga fora seu bem mais precioso É preciso encontrar a liberdade Ter a alma limpinha pra Jesus Cada ser carregando a sua cruz Vai buscar um caminho de verdade É preciso pregar a humildade É preciso também ser corajoso Mas não ir para um bar Onde é orgulhoso Só encontra saída na bebida Quem decide por fim a própria vida Joga fora seu bem mais precioso É o abismo no velho e o mais moço Tenha fé em Jesus Todo momento não coloque o mal no pensamento Para um dia livrar-se do destroço Quem coloca uma corda no pescoço Com certeza da vida é desgostoso No momento estará muito nervoso Sem ter mais no momento uma saída Quem consegue por fim a própria vida Joga fora seu bem mais precioso Aê! Raimundo Sobrino e Aldeci Bessa Grande dupla, grande apresentação Hoje no Projeto Cultural Cantoria da Feira Que é a hora da Séia Muito obrigado pela sua vinda E agora poeta, vocês encerram cantando Voa Maritaca Mais cinco minutos é o tempo É ou então vamos trocar aqui É povo bom, muito obrigado Até poeta Dar um estilo mais É, final da cantoria, tá bom? É com vocês, faz cinco minutos Para a gente encerrar Se Deus quiser Porro bom, muito obrigado E adeus até o outro dia Porro bom, muito obrigado E adeus até o outro dia Bolinha vereadora Agradecer ao querido Vê-la na cantoria Minha eterna professora Essa aí é lutadora No trabalho todo dia Trabalha com garantia E não sente o corpo cansado Porro bom, muito obrigado E adeus até o outro dia Porro bom, muito obrigado E adeus até o outro dia A doutor Doraciano Fim teu agradecimento Eu vim para seu evento Realiza mais um plano Ai, mundo que é meu mano Já se lê, nem me confia Fizemos a parceria E o show foi realizado Porro bom, muito obrigado E adeus até o outro dia Porro bom, muito obrigado E adeus até o outro dia Poeta novo, Vieira Que veio a nossa festança Eu vou guardar na lembrança Eu vou guardar na lembrança Meu presaque, meu parceiro Vamos fazer um roteiro De repente, cantoria Você vai vir qualquer dia Fazer veste improvisado Porro bom, muito obrigado E adeus até o outro dia Porro bom, muito obrigado E adeus até o outro dia Aqui eu cantei bonito E hoje eu não soltei os perros Vou sair de pau dos ferros Que aqui eu acredito Não foi um show esquisito Foi um show de pulmizia Que tivesse de melodia E de repente improvisado Porro bom, muito obrigado E adeus até o outro dia Porro bom, muito obrigado E adeus até o outro dia Porro bom, muito obrigado E adeus até o outro dia Porro bom, muito obrigado E adeus até o outro dia Raimundo é mais que um parceiro E Juscelene também Esse povo eu quero bem Que é do povo hospitaleiro Vou voltar pra limoeiro Que é a minha freguesia Mas levo com alegria O nome do seu estado Porro bom, muito obrigado E adeus até o outro dia Porro bom, muito obrigado E adeus até o outro dia Ao meu irmão Aldenir Um poeta de respeito Estou muito satisfeito Vendo você hoje aqui Mas eu tomei Aldeci Que é a sua parceria Que é pra fazer cantoria Rima, rima, água, lá Porro bom, muito obrigado E adeus até o outro dia Porro bom, muito obrigado E adeus até o outro dia Eita festa de primeira Que nós pegamos embalos Do riacho com os cavalos Do riacho com os cavalos Nós temos novo Vieira Que agora nesta carreira Vai nos fazer parceria Vamos formar cantoria Que é pra cantar lado a lado E a sua parceria Que é pra cantar lado a lado Cheguei com os cavalos Porro bom, muito obrigado E adeus até o outro dia Porro bom, muito obrigado E adeus até o outro dia Porro bom, muito obrigado E adeus até o outro dia E adeus até o outro dia E adeus até o outro dia E aí, vamos aplaudir Poetas merecem Raimundo fica a vontade E o poeta Aldeci fica a vontade Avisando a cantoria Valeu gente, quero agradecer ao criador desse universo Por mais uma oportunidade de estarmos aqui Agradecer a vereadora Bolinho Se prestigiando aqui A Cleia E essa menina linda aí Do casal da Universidade Cleia Que está aqui Tá bom gente, um abraço a todos vocês Que Deus abençoe a todos E até a próxima, se Deus quiser Tá certo, poeta Raimundo Sobrinho Também Agradecer a você aí pela parceria Uma alegria cantar com você sempre, você sabe disso Então meio de aldeia hoje Vamos ver, cantar comigo É isso, vamos agradecer Primeiramente a Deus, mais uma oportunidade de trabalho Se nada acontece, aos amigos Da cantoria, do Doutor Orociano Raimundo Sobrinho, Juscelino Carvalho As pessoas que estão à frente desse projeto E dizer que nós também estamos engajados Num projeto Do nosso festival anual que a gente faz Raimundo Sobrinho vai estar lá com Juscelino Carvalho Será no dia 4 de agosto 4 de agosto É um domingo à tarde A partir das 4 da tarde Na casa do cantador De Limoeiro do Norte Muitos cantadores estarão presentes Isael Custódio Cícero Coza Raimundo Sobrinho Juscelino Carvalho Jorge Macedo Zé Ricardo E muitos Zé Cardoso E outros cantadores Estarão participando dessa festa Obrigado Doutor Orociano Até a próxima Se o modelo nos permitir E a vereadora também Obrigado Obrigada Deixa eu tirar uma foto Deixa eu tirar uma foto Para mim é um dos projetos Obrigada Ficou bonito Ficou lindo Valeu Muito obrigado a todos vocês Obrigado a Deus E até ao sábado de 6 de julho De julho 6 de julho Se Deus quiser A gente está aqui Novamente Com mais 5 duplas De repetição Obrigado Tchau Obrigado a Doutor Orociano E a todos